Oi, seus fofinhos! Hoje a gente vai te ver aqui de novo no elevador do terror. Ho, 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 ho. Rafa, você já pegou todos os seus itens pra gente poder entrar lá dentro? Eu só tenho uma espada. Ó, a gente vai ter que tomar muito cuidado lá dentro, hein? Vamos lá para o elevador do terror. E o nosso... Rafa! Não! Não! É o assassino Michael Myers! Sede perto! Ai, salve vidas! Salve vidas! Me salva! Me salva! Rafa, ele é muito forte! Olha isso! Ele é muito doido! É o Michael Myers, mano! Eu fui pra cima do teto. Como assim? Aí alguém me ajuda, ele tá me perseguindo, rapaz! Tem como escapar ali atrás? Ah, não deu tempo. Eu tô vendo que aqui tem o Hugwug, tem o da Beckham... Eu tô no elevador, tá? Tem muita coisa. Eu também entrei aqui junto com você, não vou te deixar sozinho. O que que tem nesse apartamento, será? Pera, eu conheço. Ah, o Jeff the Killer! Toma muito cuidado com o Jeff the Killer! Ele vai me acertar nunca. Rafa sabe como desenhar os ataques dos monstros. Eu já não vou ter que ficar correndo para um lado ou para o outro, alguém me ajuda! Por que que você não vem junto comigo pegar as coisas pelo mapa? Porque vai matar. Machine at Máquina! A gente entrou no mundo do Bendy! Vai, pega as moedas! Ah, aqui nós temos... Ah, aqui tem escotilha de saída! Vamos, sai aqui rápido! Vamos tentar escapar o máximo de vezes eu sou possível, que esse mapa dá muito certo para conseguir fazer isso. Olha só que beleza! A gente tá conseguindo formar bastante coisa com isso. Ah, eu já escapei três vezes. Eu também! Boa, Rafa! Nós conseguimos sobreviver a mais um monstro assustador. Eu vou fazer um círculo azul... Toma cuidado! Não deixa ele te encostar! Elf! Ele tinha metade da vida! Não! Eu pensei que você já tinha saído! Corre, Rafa! Ainda bem que ele é lento! É, ainda bem! Ele é bem lento! O trem! Eu fui atropelado! Toma cuidado! Eu não sei se atropelado junto! Pera aí, eu tô voltando aí! Será que você tem como escapar nesse mapa? Não! Não! Eu caí para fora do mapa! Dead by Daylight! Tô com muito medo, Rafa! O Dead by Daylight vai dar like! Ele não é legal! Ele dá muito medo! A cada um like é um de confiança para o Dudu sair do elevador! Um de coragem! Eu pego a me escapar! Ah, eu já tô com medo! E eu peguei a chave vermelha! Vamos derrotar esse monstro bem torreiro! Toma isso! Graças ao like dos mitos, agora sim eu tô com coragem e eu vou derrotar esse monstro! É, se ele não me derrotar primeiro, né? E eu até ganhei uma chave de se inscrever! Uou! Que da hora! Com essa chave que você conseguiu, a gente pode abrir o quarto vermelho! Ah, vem aí! Nossa, eu entrei junto! Que ótimo! Aqui nós temos vários itens muito da hora! Eu vou comprar tudo! É bom comprar de tudo! Que vai nos ajudar bastante! Vamos teleportar rápido aqui em cima! Olha só esse monstro! Que doideira! Me ajuda aqui! Senão eu vou ser pego por ele! Ué, essa espada é muito legal! Ah, ela pula muito alto! Nossa, muito alto mesmo! Ah, vamos subir lá em cima! Boi! Eu quero subir toda essa escada! Pior que não dá! Eu já tentei! Boi! Among! Eu não acredito que é do Among essa fase! Tan, 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 tan... Não! Espera! Não tem escapatória desse lugar? Olha! Eu não esperava por isso! Que monstro é esse? Eu pensei que ia ser um Among Us! Não esse! Esse monstro é terrorizador! Eu morri! Cadê você? Todo mundo morreu pra esse monstro! Mas ele é muito forte! Ele nos tranca dentro do elevador e ainda por cima tira metade da vida! Ó, de novo ele! Ó, não fica perto da porta! Vem pra cá! A única coisa boa é que ele é muito lento! Tirando isso! Ah, nós dois estamos com metade da vida! Pera aí! Deixa eu tentar controlar um pouco! Tá, eu não consegui! Agora é só você! É melhor eu não entrar que daí fica melhor pra você controlar ele sozinho, beleza? Sozinho! Uai! Sim! Ah, não! De novo! Asilho! Qual vai ser o monstro dessa vez? O SCP-049! Olha só ele! Ele é um doutor! Doutor! Você pode me dar uns remédinhos, por favor? Que eu tô tossindo! Não, tá, o melhor não! Ele é muito do mal! Deixa pra lá! Eu não quero remédio com esse doutor! E ele parece ser muito malvado! Vamos dar um fora aqui! E aí, sobe! Boa! Ó, pega o emblema daqui! Será que ele é tão devagar que ele não conseguiu chegar até aqui? Ah, ele tá bugado! Ah, deixa ele bugado aí! Melhor pra gente! Você arrascava ele lá no elevador! É, não deu muito certo! E o elevador não é aí! Por onde que é o elevador? Ó, o Rafa bugando o bicho de novo! Todo vídeo, o Rafa tem que bugar alguém! Olha aqui o que ela tem na minha mão! A gente ainda vai usar essa chave! Só que você tem que ficar viva até a gente achar alguma escotilha pra fugir! Qual que é o próximo? Ah, é aquele cara que fica rindo! O doidão! Ah, o que o do Biano gostou? É, o favorito do Biano! E esse ursico tem um dedo tão? Sobe aí em cima, que eu acho que ele não consegue te pegar em cima! Eu também vou tentar me arriscar subir em cima! Eu já tô! Calma aí! Aê! Ô, roloico! Agora a gente pode curtir aqui em cima! Se afogando? Será que vai aparecer algo aqui? Não toca nele! Ele tá pedindo pra tocar nele, mas não toca! Se não me engano, aqui tem a escapatória! Aqui! Boa, escapa! Agora sim a gente pode usar a tua chave! Ó, vou pegar só essa espada que ela ajuda muito! Rafinha, eu tava olhando o mapa um pouco... Não entra ainda! E olha só o que eu descobri! Elevador Visterioso das Backrooms! Entra aqui! Eu vou entrar! O que será que tem aqui? Cadê você? Vou lá pra ver o que que acontece! A gente vai lá até em cima! Que loucura! Por que que uma batatinha frita? Um, dois, três, sei lá! Que lindo esse lugar! Vamos por aqui! Ó, aqui tem um Among Us! É batatinha? Um, dois, três? Como assim? Parado! Olha que legal! É do Jason! Olha pra isso! O cara morreu! Parado! Vai! Rápido, rápido, rápido! Você, amor! Yes! A gente conseguiu passar na batatinha frita o dois, três! Onde que a gente quer comprar coisa? Olha, a gente só conseguiu ganhar uma partida! Então eu acho que a gente não vai conseguir comprar muita coisa! Ó, a gente tem que ir no correto! Ó, eu vou ir no amarelo! Eu também! No preto, rapa! Rápido, rápido! Não! Não! Queria usar o clima, acho que vai viver de novo! Ai, essa é uma boa estratégia! Vou comprar a mola de velocidade, agora vai ser legal! Você consegue? Boa! Agora sim! Bob Esponja do mal! Ai, toma cuidado que ele é muito forte! Eu irei me sacrificar para que você consiga sobreviver por mais um tempo! Bleh! Nossa, você é da mesma velocidade que ele! É! Ah, enfim! Eu tô ficando com muito medo! Acho que eu não consigo aguentar mais, Rafa! Eu comprei espada vermelha! Eu vou ir no banheiro, tá bom? Eu vou me limpar lá, tá bom? É, tchau! É, tchau! Tchau, Tchau, Tchau! E o vídeo acabou de ficar com Deus!